Ontem, os peões da Fazenda Nova Chance viveram mais uma noite de muita adrenalina. Os roceiros disputaram a prova do fazendeiro, que valia o chapéu e a imunidade na eliminação de amanhã. Marcos se saiu melhor e deixou Nain e Rita Cadillac na roça. Veja como foi. Nain, Rita e Marcos escolheram outro peão para ajudá-los na prova que poderia salvar um da roça. Para vencer o desafio, era preciso agilidade e memória. Primeiro, os roceiros viam uma sequência com imagens. Depois, Matheus, Ana Paula e Aritana escalaram uma parede para encontrar as placas com as figuras. As sequências ficavam mais longas. E o fôlego dos ajudantes também foi se esgotando. Eita! Ok, parou, parou. Parou porque o tempo passou. A terceira e última etapa foi a mais difícil, mas todos se superaram e conseguiram completar a prova. Muito bem, prova encerrada. Hora de saber como anda a memória dos roceiros. O número de acertos revelou o novo fazendeiro da semana. E o novo fazendeiro da semana com 15 acertos é você, Marcos Rater! Rita e Nain encaram o voto popular. Para um deles, essa foi a última prova. Então, Nain ou Rita Cadillac, quem vai continuar na Fazenda Nova Chance? Agora é a vez do público, é você de casa que decide. Acesse r7.com e vote no peão que você quer que fique no reality. A quinta eliminação da Fazenda será amanhã à noite. Não perca, porque eu não perco por nada, Tice. Acesse r7.com e vote no peão que você quer que fique no reality.